O Zado bolsonarista que estavam xingando o Lula, eu fui gravar para produzir prova para uma representação do Conselho de Ética, o Nicolas me chamou de ladrão, falou vocês são todos ladrões, ladrão, você é um ladrão, eu chamei ele de viadinho, e aí esse tal de Messias aí, que eu nem sei quem é, que estava xingando o Lula, pega no meu braço, tenta tomar meu telefone, me empurra e toma um tapa no meio da cara, e dei um, dou dois, dou três, não tem problema nenhum, se me agredir eu agrido eles. Estou acostumado a querer dar uma de machão, de bater nos outros, os bolsonaristas, comigo a porrada canta, então dei-lhe um tapa na cara e bem dado. Da corrigidoria, deputado Messias Donato, o IP, aqui outros deputados também, André Fernandes, Coronel Zucco, a gente mostrou aqui o que aconteceu para a corrigidoria, e os passos também vão ser tomados, ele vai ser encaminhado agora para a delegacia aqui na 5ª DP, para que sejam tomadas medidas, não tem condição o deputado proferir um tapa na cara de um deputado e ser impune disso, então o mínimo que pode acontecer é a cassação. Então a gente solidariza com o Messias Donato, e vamos para cima para que de fato ele seja cassado, porque se fosse o contrário, a nossa cabeça já estava cortada. Eu quero agradecer, Vinícius, a você, a todos os deputados que estão aqui, quem conhece a gente, quem nos segue, sabe que nós somos um deputado conservador, e o tapa que eu recebi foi um tapa na cara dos brasileiros, de direita, e que defende a família, a pátria e a nossa liberdade. E quero inclusive parabenizar, porque teve muito sangue frio, não reagiu, porque a história poderia ser tida muito pior se fosse algum outro presidente, então, algum outro deputado, né, vamos em frente. Ele acha, ele ainda diz que faria de novo, ele não foi agredido, ele foi agredido verbalmente, e ele acha que está tudo bem. Esse parlamentar, que disse que nasceu na favela, ele está fazendo o que com a favela? Está achando que o pessoal da favela age como ele? Não, não. E ainda vem, e ainda vem querer queimar o filme do pessoal da favela, peraí. Não tem condição, né, camarote? Não dá pra, assim, não tem nada, nem na atitude do deputado. Toma um tapa na cara, simples assim. O nosso Brasil. Peço desculpa. Recia! 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 Recia!